Música Será agora a história de uma brasileira vítima de uma doença rara que endurece o corpo e impede os movimentos É como se ela tivesse um esqueleto extra, não existe cura, mas é possível diagnosticar o problema quando a pessoa ainda é bebê Nem o diagnóstico de uma doença rara que não tem cura conseguiu tirar o ânimo Corpo franzino com pouco mais de 40 quilos já está quase todo paralisado, por isso os movimentos são bem lentos Maria Luzia de Brito, mais conhecida como Martinha, nem consegue mais se sentar Começou a atrofiar as pernas, na meira esquerda e depois a direita, eu não conseguia mais me dobrar, não conseguia me sentar mais Você não consegue se sentar? Não Nem deitar se não for com a ajuda de alguém? É Apesar de sofrer desde criança, só há pouco mais de um mês que a Martinha recebeu o diagnóstico da doença É a fibrodisplasia ossificante progressiva, uma doença muito rara que afeta uma em dois milhões de pessoas A doença é genética e provoca calcificação dos músculos, tendões e outros tecidos É como se um outro esqueleto se formasse, imobilizando o corpo pouco a pouco É uma luta contra o tempo, Martinha já tem várias partes do corpo calcificadas Você pode ver que essa mão aqui, ela não dobra As vezes as pessoas me fazem, querem me fazer de beijo, acham que eu não sei pegar nenhuma caneta para assinar Quando eu vou numa loja, ninguém manda eu assinar, manda a pessoa que vai comigo achando que eu não sei pegar nenhuma caneta para assinar o meu nome Martinha é uma moça num corpo frágil, mas que tem uma enorme força de vontade E quem pensa que ela desanima, aí vai o recado Não me desesperei na hora que o médico falou, sabe? Na hora que ele disse, eu falei para ele, eu disse Olha doutor, você fez o possível, mas o impossível só Deus pode fazer Aí eu disse, olha E a palavra de Deus diz em Isaías 26, 4 Diz assim, confiai perpétualmente no Senhor Pois o Senhor Deus, Ele é uma rocha eterna Então é nessa rocha que eu estou firmada Que história de vida é essa da Martinha? Mesmo com tanto sofrimento, Martinha Brito diz que é uma pessoa feliz Feliz com a vida que Deus lhe deu Eu, assim, desde quando eu recebi o diagnóstico, eu nunca parei de lutar, sabe? O possível aprender com a atitude de quem enfrenta o problema A Martinha demonstra que o importante é viver E até palavras dela O que ela me disse foi Se Deus permitiu que isso acontecesse no corpo dela Que alguma coisa tenha Então que ela, é Que ela ia lutar para melhorar os iguais a ela Eu vivo pela fé Pela fé, pela esperança Pela fé, pela fé Que ela, é Que ela, é Que ela tá